E aí, Fela, tudo bem? Hoje, então, a gente vai fazer um vídeo falando sobre as regras gerais de imigração para estudantes não europeus, mas antes de começar o vídeo, eu sozinha, amor, você não vai vir mandar um abraço comigo? É, não estava preparado para gravar, né, porque a Anny, que estudou tudo aqui, né, mas uma aí, que a gente manda um abraço e depois eu deixo a baixinha aí. A baixinha, eu respeito. Então, um abraço para o pessoal de Manaus. Manaus, não, peraí, tem uma cidade, né? Maceió, Alagoas, está tudo aqui, amor. Então, vamos lá, mandar um abraço para o pessoal de... Maceió. Manaus. Manaus. Alagoas. Alagoas. Você vai ficar repetindo, Cosmin? Não. Então, lê aqui, amor. Cadê? Aqui, ó, é tudo isso de gente. É, o Vinícius, um abração para o Vinícius, abração para a Didi, está dando uma moral para a gente aí, um abração para o Marcão. Marcão de Bauru. Marcão de Bauru. Um abração para o Anderson. Para a Juliana. Para a Juliana. Um abração para o André e para a Josi. Para o Patrick. E um abração para o Jefferson e para a Thalita. Thalita. Você quer abraço, deixa nos comentários também. Está faltando um monte de gente, amor. Ah, tá, tá tudo aqui. Tem mais gente que pediu. É isso aí, fiquem com a Anny agora e todas as instruções. Cheers! Então, continuando, hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre as regras da imigração para estudantes não europeu, tá? Então, existem algumas regras e existem algumas variações. O próximo vídeo a gente vai explicar, tintim por tintim, quais são os tipos de visto. Então, agora aqui, vamos falar um pouquinho dos estudos, tá? A partir de janeiro de 2011, foi colocado uma lei aqui na Irlanda, onde os estudantes não europeus não eram mais permitidos, não tinham mais o visto aqui como estudantes se fosse para fazer curso part-time à distância, pela internet. Então, tipo, ah, eu vou fazer um curso na Irlanda pela internet, eu vou ter direito a visto? Não, não vai. Todos os estudantes que vêm para a Irlanda não europeus, eles devem obrigatoriamente se registrar no escritório local de imigração. Então, teve até uma pessoa que perguntou assim para mim, ah, mas eu vou para Galway e aí eu vou ter que viajar até Dublin para conseguir imigração no visto? Não. Aqui em Galway tem escritório local, em Cork tem, em Waterford tem, em... Acho que, acredito que cada condado tem o seu escritório local de imigração. Então, é se você vai para uma cidade, assim, tá, Galway não é uma cidade grande, mas é uma cidade principal. Então, tem escritório local aqui. É obrigatório você apresentar que você trouxe com você um valor de pelo menos 3 mil euros no seu primeiro registro. Quando você for renovar o visto, se você quiser renovar o visto para continuar aqui, então a partir do segundo registro você não precisa mais apresentar esses 3 mil euros, mas para o primeiro registro é obrigatório. A partir de janeiro de 2015 foram acrescentados mais algumas regras. Teve, agora, né, está tendo uma maior inspeção e monitoramento dos vistos de estudantes. Restrições no período de trabalho, então, continua valendo que o estudante não europeu aqui na Irlanda, ele pode trabalhar part-time durante qualquer período do seu visto de um ano de estudos, ou se prorrogar o visto, tudo bem, mas para trabalho full-time apenas no período que compreende entre os meses de maio e agosto, que seria o verão aqui. Apenas os cursos e escolas registrados pelo QQI, que é o Qualidade e Qualificação da Irlanda, Quality and Qualification for Ireland. Então, tá. Quais são as categorias, então, de estudos full-time? Você pode ter o programa de graduação, que aplica-se a todos os estudantes matriculados com nível 7 ou maior, de acordo com o quadro nacional de qualificação, que é o NFQ. O que é esse NFQ? O NFQ é um sistema de nível que varia de 1 a 10 e que dá um valor acadêmico e profissional para as qualificações obtidas na Irlanda. E aí é onde entra o FETAC. O FETAC, que é o Future Education Training Award Certificate, ele é o que seria o NFQ de nível 1 até 6 e o FETAC, que é o Higher Education Training Award Certificate, que é para os cursos de mestrado e bacharelado e pós-bacharelado, que entra nos níveis de 8 a 10. Então, vamos lá. Quais são as categorias de estudos full-time? Você tem os programas de graduação, que são todos os estudantes, aplica-se a todos os estudantes matriculados com curso nível 7 ou maior, de acordo com o quadro nacional de qualificação. Esse quadro nacional de qualificação é um sistema de níveis que vai de 1 a 10 e esse sistema de níveis dá um valor acadêmico ou profissional para as qualificações obtidas na Irlanda. É isso que é o NFQ, um sistema de níveis que vai te dar um valor acadêmico ou profissional. E é dentro dele que você encontra o FETAC e o RETAC também. Então, o FETAC, que a gente vê alguns cursos aí, ele está dentro do nível 1 até o 6 e o RETAC está do nível 8 a 10, que é onde entra mestrado, bacharelado e pós-graduação. Como funciona isso? Os níveis do NFQ, eles ajudam a indicar como uma concessão pode ser usada para treinamento, educação, trabalho, em termos de oportunidades. E ele é considerado internacionalmente. Cada nível é baseado num acordo de padrão nacional sobre o que é esperado do aprendiz, do estudante saber e estar capacitado a fazer depois de receber a concessão. Essa concessão pode ser certificado, diploma ou outro. O quadro nacional de qualificação, ele serve a vários propósitos. Vamos lá, enumerando eles. Ele assegura que a concessão obtida na Irlanda é de qualidade assegurada e reconhecida internacionalmente. Ele faz parte de um programa que compara concessões irlandesas com as concessões internacionais. Ele serve também como incentivo para um aprendizado contínuo por reconhecer conhecimentos e habilidades através de um quadro comparativo, mesmo que isso não seja uma concessão formal. Então, por exemplo, você vai fazer como se fosse um curso profissionalizante. Não é um curso de graduação, mas ele vai estar sendo qualificado. E essa qualificação, ela é de acordo com o que você está estudando, com o que você vai estar apto a fazer. E é feito um acordo entre cada órgão profissional daqui. Ele fornece um sistema de criação e elegibilidade nos processos de aprendizagem para o acesso, transferência e progressão. E, por fim, ele reconhece as concessões feitas por corpos profissionais. Então, como eu falei, cada corpo profissional faz parte também dessa qualificação que você vai obter aqui. Como está relacionado a semelhantes quadros de qualificações na Europa, isso pode ajudar aquelas pessoas que consideram a possibilidade de estudos e trabalho fora da Irlanda. Então, o tempo máximo de permanência nesse tipo de estudos é de sete anos. Há exceções. Para quem está fazendo o PHD, ou cursos como Medicina, ou para pessoas que tiveram problemas durante os seus estudos, como doença, acidente, gravidez, essas coisas. Para começar um curso de nível 7 ou maior, você tem que comprovar que você tem um nível de inglês suficiente para conseguir acompanhar o curso. E, também, você tem que comprovar que você está progredindo nesse curso, ou seja, passando em exames, mostrando aumento nas suas notas, enfim, sendo aprovado. Não é possível você sair de um programa de graduação e passar para um curso de línguas, ou para um curso de não-graduação. Depois de formado, o estudante que se formou no mínimo 6, no mínimo 7 do NFQ, ele pode obter uma extensão de visto. Então, para quem tiver qualificação de nível 7, pode permanecer por até mais seis meses, e quem tiver qualificação de nível 8 até 10, pode ter até 12 meses, ou seja, um ano de extensão. Então, tá. Então, isso daí foi para estudante de graduação. Agora, falando, que eu acho que é o que interessa para a maioria das pessoas aqui que acompanham a gente, né, amor? É o curso de língua e o curso de não-graduação. O curso de língua inglesa, com duração máxima de um ano. As pessoas que vêm para cá, para fazer o curso de inglesa, com duração de até um ano, podem ficar nesse tipo de estudo por até três anos. Ou você pode sair, por exemplo, de um curso de língua, e ir para um curso FETAC com nível mínimo 5 no NFQ, no National Framework Qualification. Tanto o curso de inglês, quanto o curso superior, né, no caso FETAC, eles devem estar incluídos no registro internacional, administrado pelo QQI, que é o Quality Qualification Learning, como eu falei logo no começo. O tempo máximo que um estudante de um curso de não-graduação ou de línguas pode permanecer na Irlanda é de três anos. Ah, Anny, cheguei aí e estou fazendo um curso de inglês. Posso mudar de curso? Depende. No primeiro ano, você não pode mudar de curso. Depois do primeiro ano, você pode mudar para um curso de mesmo nível ou maior. Então, se você já chegar aqui como estudante de graduação, você não pode sair da graduação e ir para um curso de inglês ou para um curso com nível inferior. E não é permitido mudar de um curso full-time para um curso part-time. Então, ah, eu vou aí para estudar 20 horas por semana e no ano seguinte eu vou renovar para fazer 15 horas, 10 horas por semana. Pode? Não, não pode. Trabalho. Os estudantes não-europeus com visto 2 são autorizados a trabalhar até 20 horas por semana durante o tempo letivo e até 40 horas por semana durante as férias, que é os meses de maio a agosto e de 15 de dezembro a 15 de janeiro. Os estudantes não-europeus que vêm para um curso de curta duração, ou seja, de até três meses, não têm permissão para trabalho. Ah, mas eu vou fazer cinco meses, eu tenho permissão para trabalho? Não também, também não tem permissão para trabalho, no mínimo seis meses. Benefícios sociais. Os estudantes não-europeus não estão intitulados a receber qualquer benefício social. Uma das condições para que o estudante tenha visto a permissão de residência aqui na Irlanda é que ele tenha dinheiro suficiente, condições suficientes de se manter aqui sem precisar de auxílio nenhum do governo. A família, já foi falado no vídeo anterior, então quem tiver dúvida, dá uma olhada. Bom, então foi tudo isso. Próximo vídeo, antes de dar sequência já direta para os tipos de visto, eu vou ter muita gente mandando umas perguntas, e como não dá para fazer um vídeo só assim, porque são vários temas e são perguntas que têm sido frequentes, então eu recebi um e-mail hoje de uma pessoa que colocou muito bem colocado todas as perguntas, então a gente vai responder elas já na sequência. Tá bom? Acompanha, gostou deixa o like, compartilha, manda ideia, sugestão, quer abraço deixa nos comentários, e curte a nossa página no Facebook, e muito obrigada por todo o carinho, por todo o pessoal que tem acompanhado a gente, você que está chegando, seja bem-vindo também, e agradecer que já estamos nos 3 mil inscritos, e vão continuar crescendo, você que quer vir fazer intercâmbio na Irlanda, está com dúvida, manda e-mail para a gente, e fiquem ligados que em breve uma novidade bombástica, que vai abalar. Até mais! Legenda Adriana Zanotto